Renata Bravanel é atual vice-presidente do grupo Silvio Santos, e era a única filha do dono do SBT, que ainda morava com seus pais. Namorando há três anos e noiva desde outubro de 2014, Renata escolheu Guarujá para seu casamento, porque considera o local, como sua segunda casa. O casamento de Renata ocorreu em uma casa de praia em Guarujá, no litoral de São Paulo, e contou com a presença de familiares e amigos próximos. A cerimônia foi realizada ao ar livre, com a decoração repleta de flores brancas e arranjos naturais, que complementavam a beleza do local. Além disso, a festa também contou com uma variedade de comidas e bebidas, que agradaram a todos os convidados. Renata estava radiante em seu vestido de novo.